Quero começar aqui, meus amigos, mais uma vez, trazendo, infelizmente, a insegurança pública que vive o nosso município, o qual há 30 dias atrás, 20 dias, 2 meses atrás, a gente só ouvia falar em assalto no nosso município à noite, à madrugada, aos finais de semana, e hoje é todos os dias, todas as horas, bem dizer, é manhã, tarde, é meio-dia. Pois é, meus amigos, aí a insegurança pública do nosso município, pedir ao senhor presidente, que é irmão do prefeito, e vamos dar um jeitinho, pedir, ou então ele vem aqui a essa tribuna e dizer, eu peço o governador, mas o governador não toma as devidas providências, não escuta os reclames do povo do Ipú, e a partir do momento que o senhor prefeito vier aqui a essa tribuna e declarar que pede ao governador apoio, passa os reclames do povo ipuense, passa toda a situação que a gente vive nesse momento, eu serei o primeiro a vir aqui a essa tribuna e reconhecer que ele realmente está procurando resolver e o governador é que não toma as devidas providências. Que o senhor prefeito dê aí um apoio à nossa guarda municipal, que são homens de bem, mulheres de bem, mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores, que estão precisando só de uma oportunidade. Vamos aí arranjar um carro, uma viatura para esse pessoal que está fazendo umas rondas na nossa cidade, umas motos aí, duas, três, quatro motos, que evita. Aqui na gestão do ex-prefeito Sávio Pontes, que tanto vocês criticam, umas coisas têm razão e outras não têm, mas nós tínhamos aqui 96 guardas do pró-cidadania, nossa cidade não tinha essa insegurança toda não. Então vamos aí, já que não tem o pró-cidadania, vamos dar a vez à nossa guarda, que é um patrimônio do nosso município, é um patrimônio do Ipú, a guarda municipal. Aqui eu dei entrada ontem com um projeto de indicação para a iluminação do sítio Macaque dos Pias, porque lá, meus amigos, está uma escuridão total. Aí na situação que a gente se encontra no nosso município com insegurança, uma localidade daquela 100, tem uma, bem dizer, uma lâmpada acesa, colega Eduardo. Uma escuridão que o pessoal lá não sabe o que é que faz. Pois não, colega Alete. Genesse, eu gostaria de me associar à sua fala no que diz respeito à insegurança do município de Ipú. Eu gostaria aqui de dizer que realmente, também concordo aqui com a Tia Olinda em suas palavras, mostrando a preocupação do governo estadual, porém, nós temos que buscar uma medida cabível e urgente. Nós temos uma guarda municipal, então, nós temos que trabalhar com os equipamentos que nós temos no momento. Portanto, fico aqui também o meu pedido ao prefeito de Ipú, que faça, que dê condição à nossa guarda municipal e que busque estimulá-los, que busque fazer com que todos se engajem e todos juntos, com certeza, nós iremos vencer a criminalidade e a violência no município de Ipú. E também quero falar a respeito do seu projeto de indicação em relação à ampliação de energia elétrica no Macaco dos Pias, onde eu aproveito a oportunidade e mando, assim, um abraço fraterno àquela família, através dos meus amigos, da Isani, esposa do Adão, do Antônio Raimundo Rei do Frango, do Francisco da Lanchonete, da Conceição, enfim, através de amigos que também são familiares, que fazem parte da família Pia. E, com certeza, esse projeto de indicação é uma iniciativa muito benéfica àquele povo e a todos que por lá trafegam. Muito obrigada. Obrigado pela parte. Só venho aqui a brilhantar as nossas palavras. Pois não, colega Hilton? Eu queria também, Genésio, me solidarizar também com as suas palavras aqui, em relação a esse assunto aqui, que já foi trazido aqui. Acredito que, por todos os vereadores dessa casa, tem essa mesma preocupação. E hoje, isto não é mais uma questão de uma ala política, não é uma questão simplesmente de um vereador, e sim um problema geral do município. E, aqui, nós queríamos chamar a atenção para que fizéssemos realmente essa audiência pública, vamos chamar a sociedade civil organizada, vamos chamar os parceiros. Eu tenho certeza que a sociedade não se negará em participar e oferecer alguma coisa à CDL, que tem o controle da parte de comércio do município. Eu tenho certeza que eles jamais se negarão em participar, as instituições financeiras, que são possíveis vítimas também, e todos aqueles que estão sendo vítimas jamais se negarão em participar. O que não pode é simplesmente nós ficarmos aqui nesta casa, simplesmente falando. Todas as sessões nós vamos aqui falar, falar, falar. E não existe uma ação, nós temos que ter uma ação, porque a sociedade nos está cobrando, nos estão cobrando essa ação, e uma ação imediata, não pode ser para amanhã. Nós não podemos mais ficar simplesmente no discurso aqui nesta casa, porque é muito fácil nós chegarmos ao microfone e fazermos um discurso até com palavras bonitas, mas, no final de contas, não temos uma ação sequer. E é imprescindível e urgente que se faça o mais rápido possível alguma coisa. Se chama a sociedade e mostre que essa casa não está preocupada simplesmente em falar, mas de agir em parceria com toda a sociedade pluense. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado, colega Euton Belém. Ô, Janice, eu também queria aproveitar a oportunidade e também me associar com as suas palavras, e eu acho que isso é um tema que sempre vem cito, falado, comentado aqui nesta casa, e a gente não pode parar enquanto alguma decisão não for tomada. Como disse bem a Arlete, você também, eu acho que o gestor, que é o líder maior da nossa cidade, não pode ficar de braços cruzados. Tem que tomar qualquer decisão. Eu acho que não pode é ficar em pé esperando que as coisas aconteçam. Eu acho que tem que envolver a sociedade, envolver o pessoal da segurança, mas não pode é continuar de braços cruzados. Eu acho que o senhor gestor tem que dar alguma satisfação à sociedade pluense, dizer qual é o pensamento dele, o que é que ele pretende fazer para melhorar a nossa segurança. No meu entendimento, eu acho que as polícias têm que trabalhar conjuntamente. Eu não sei, eu posso até estar enganado, mas em anos atrás, eu ouvia frequentemente a polícia civil rodando na cidade de Ipu, nos bairros. Hoje não se vê mais um carro da polícia civil. A gente sabe que a polícia civil é um trabalho mais investigativo, mais burocrático, mas eu vi demais, demais, naquela época daquele delegado, o doutor Miguel, né? Exatamente. Eu via muito aquele doutor Miguel andando, ele mesmo andando com os policiais civis, em vários bairros da nossa cidade, fazendo um trabalho. Hoje você não vê mais um carro da possível. Hoje ele é delegado regional da nossa região. Então, como eu disse na outra sessão, qualquer medida que vinha a ser tomada, nem que seja uma medida paliativa, mas isso de qualquer forma inibe a ação dos bandidos, põe medo. O que não pode acontecer é do jeito que está. Aí a bandidagem está tomando de conta cada vez mais. Nós tivemos um episódio lamentável no São Bento, domingo à noite, quando dois elementos, a casa do cidadão Raimundo, que é meu amigo, meu irmão do Sérgio ali, que é pedreiro, da Boa Vista, filho do seu Amaro, e os caras batendo na porta dele lá, já tinham assaltado ele uma vez, e ele simplesmente abriu a porta, a janela, os caras deram dois tiros, e ele também revidou, ele estava armado, e revidou também, e um dia o tiro ainda pegou no braço dele, quer dizer, por pouco não mataram o cidadão. Então, eu acho que, no meu entendimento, o prefeito tem que dar alguma satisfação à sociedade. Obrigado, meu amigo Ivo, pela parte. É por isso que eu estou dizendo aqui, fica o meu compromisso. Na hora que o prefeito vier aqui a essa tribuna, ou for ao rádio dizer, todo dia, pessoal, o povo impuense, eu peço ao governador as providências, e ele não toma as providências, porque a gente sabe que o dever da Polícia Militar e da Polícia Civil é realmente do governo do Estado. Mas o prefeito, nós temos em nossa cidade, a Guarda Municipal. Então, ele venha, faça um trabalho com a Guarda Municipal e diga que a culpa é do governo do Estado, que não enxerga a nossa cidade. Aí sim, eu venho aqui a essa tribuna e vou parabenizar o prefeito, porque aqui, eu não estou vindo aqui para trazer mentira, para trazer fofoca aqui, coisa infundada, não. Quando o prefeito tiver certo, eu venho parabenizar ele, da mesma forma que eu venho criticá-lo. Então, como o meu amigo Elisa Fran, o colega Elisa Fran, disse que já está sendo resolvido o problema da água lá dos macacos, mas eu lhe digo, Elisa Fran, que foi uma falta de responsabilidade ter perdido quase 10 mil reais de cano, como a V. Exª citou aí, que foi instruído. Nesses canos foram avariados e teve que o município comprar novamente. E outra reivindicação da comunidade é a falta da agente de saúde, que tinha, e não sei porquê, não está mais, a agente de saúde não está mais comparecendo lá. Meus amigos, outro fato aqui que a gente tem que levar ao conhecimento do povo ipuense é a desorganização do nosso trânsito. Está uma coisa fora de sério, meus irmãos. Hoje, aqui no posto, aqui no sinal do Flávio, hoje, eu não me acidentei, porque, graças a Deus, Deus é bom e tem pena dos homens trabalhadores, porque foi por milagre. Aqui no Ipú, ninguém respeita mais um sinal, não usa mais capacete. O major não tem culpa, porque eu acho que não está sendo dada autoridade a ele para poder tomar pulso, para poder resolver. Tem um comentário na rua que está há cinco meses atrasado o salário dele. Não sei, porque não tenho como provar, mas os comentários são esses. Quero aqui, para encerrar, perguntar à nobre colega Tia Olinda, se ela sabe me responder se foi pago o atrasado do pessoal do cartão Liberdade, 65, se foi pago o atrasado ou foi pago só um mês, ou que dia é que vai ser pago, se a Vossa Excelência sabe me responder. Para a gente poder passar para as pessoas que nos procuram. Não, foi pago só um mês e só um mês. Os atrasados não foram pagos ainda e nem sei lhe dizer quando é que será pago. Geralmente, no final do mês, seria pago esse mês agora, no final do mês. Vamos ver se vai ser pago, se vão assumir esse compromisso. Mas a gente pode depois pedir o Carlinho, o secretário de Assistência Social, que está muito engajado nas ações da secretaria, para que ele possa repassar isso para a comunidade, para que todos fiquem à par do dia do pagamento do cartão social, que isso é o mês 5. Obrigado pelas explicações, porque a gente tem que perguntar porque o dever nosso é isso. Quando vem a pergunta, a gente já sabe da resposta. Por mais, meus amigos, aqui desejar a todos uma boa noite, que Jesus, os trovões estão grandes aí, e que Jesus abençoe o nosso município com mais essa semana, que seja com muita chuva, que seja em paz. E mais uma vez, que os bandidos deixem o Ipú de mão. Vamos para outra, bem para longe aí. Boa noite a todos e obrigado a todos pela atenção.